Era um vaso que estava quebrado, precisava ser consertado. E Deus vai forjar a gente no calor mais intenso, sabe? Aqueçam a fornalha sete vezes mais. Então quanto mais a fornalha é aquecida, mais o vaso tem resistência. Sim. Quanto mais intensa é a tua prova, mais maturidade, resistência, sabedoria e entendimento você vai sair dela. Às vezes a gente pensa que a gente está passando por um momento difícil, por uma prova. E Deus está dizendo assim, não, calma, só estou te preparando para te levar para um nível diferente. Nunca vai ser uma prova, sempre é um nível novo. Nunca é uma luta, sempre é Deus nos levando e nos mudando de nível. Só que para a gente entender isso é difícil. Quando a gente está lá, é difícil. Depois que você vence aquela, você encoraja o outro. Fala, opa, você está aí no calor, mas calma, vai passar. Mas enquanto a gente está, parece que dura uma eternidade, parece que aquele deserto não vai passar. Que está demais, mas a própria palavra diz que nós não somos provados além do que podemos suportar. Então a gente não deve perder a fé de que a gente vai suportar e isso vai passar. No momento mais difícil, o Senhor, Ele não dá um fardo maior do que você pode carregar. Ele não te dá uma prova que você não vai suportar. Com Ele, Ele vai fazer você passar por aquilo e sair mais forte para encorajar outros, para ser um testemunho para outras pessoas.